Muita gente fala assim, tá, eu vou perguntar e eu vou entender a resposta. Tem uma técnica que é bem interessante. Você já fazendo a pergunta redondinha pra pessoa, ela vai te responder já, tranquilo. Você só tem que saber as iniciais. Check out, check out this place. Dá uma olhada nesse lugar que é bem legal. Try, tenta lá. Ou ele pode dizer, do you know, onde tá aqui os pontinhos é o nome do lugar. You could go, você poderia ir no tal lugar. Ou então, ele pode falar também, don't miss, não perca. Já melhorou, quer dizer que deve ser muito bom. Outra que a pessoa que você perguntou pode dizer, my favorite pizza place is Bambino. My favorite burger place is Burger King, McDonald's. Ou ele pode dizer também, simplesmente, I recommend, eu recomendo. A pessoa tá te respondendo, te recomendando.